Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui num podcast com o meu amigo Daniel, que está aqui com a gente. Se apresenta aí Daniel para a galera. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui está falando Daniel, sou modelador 3D, ilustrador, animador, palpátrio da obra, desenvolvedor de jogos, que vier aí um semelhinho na vida, eu faço tudo, sou faxineiro, cuidador de idoso, e hoje eu estou aqui com o Guna Correia. É isso aí galera, o Daniel está aqui porque a gente está fazendo parte de um projeto bem grande, na verdade a gente está fazendo parte de dois, três projetos, né Daniel? Três projetos bem grandes, a gente faz parte da mesma equipe. Cada dia um projeto novo. Cada dia um projeto novo e cada dia um projeto antigo cancelado. Pois é. A gente está aqui hoje para falar sobre planejamento de jogos, sobre documentação. A gente está trabalhando em dois projetos principais, que até agora a gente não tem nenhuma demo do projeto, e está há um tempinho já trabalhando, porque a gente está trabalhando justamente na documentação, estudar motor, referências, enquanto a gente tem um outro projeto que a gente já está com a mão na massa, só que não tem documentação nenhuma e está uma bagunça. Uma é de terceiros e o outro é nosso. É, exatamente. Então hoje eu convido o Daniel, que tem muita experiência, o Daniel trabalha com modelagem, ele programa, ele é uma pessoa que adota muita tecnologia de open source, então ele trabalha com Blender, ele trabalha com GIMP, ele trabalha com a Godot, inclusive ele estava me dando aula de Godot há pouco. Enfim, hoje a gente quer falar aqui no podcast breve, isso é um teste, então se você gostou aí, deixa nos comentários, deixa sugestões aí de novos podcasts para a gente gravar. E o podcast de hoje é para a gente falar sobre planejamento, a importância, né? Eu parto do seguinte ponto, se você não tem uma documentação decente, se você não tem um roteiro para o seu projeto, seu projeto já nasceu com fortes tendências a estar morto, né? Se você não tem uma documentação, mesmo que para você uma documentação me chuta, já considere o seu projeto como um projeto morto ou um projeto extremamente quebrado, né? O que você acha disso, Daniel? Eu digo mais, eu digo que se você não está nessa porque você só é um robista, quer se divertir e tudo mais, se você está levando isso querendo empreender ou arrumar algum emprego, alguma coisa assim, e você está fazendo um projeto, mesmo que seja um projeto para portfólio, mas que você não está fazendo uma análise pensando que isso é um produto para você vender, que você tem que fazer a propaganda, que você tem que pensar por que a pessoa vai olhar seu produto e vai querer usar, seu projeto muito provavelmente não vai ter futuro. Faz sentido. No desenvolvimento, aqui é assim, quando a gente é indie, eu me considero um desenvolvedor indie, a gente tem muito dessa de tentar se espelhar em grandes jogos, os famosos GTA brasileiros, mas acontece que essas grandes empresas têm profissionais que trabalharam a vida inteira só com aquilo à sua disposição, os caras têm dinheiro para pagar para esses caras estarem lá. Então, eu não acho legal você se espelhar e se basear, tentar criar algo grande, não rola. Porque a gente parte do seguinte princípio, normalmente é um time muito pequeno, um time que acabou de se conhecer, aí os caras juntam um monte de gente para fazer o GTA brasileiro. Às vezes é uma pessoa só. Uma pessoa só, então. Você tem ali um time pequeno, com profissionais não tão capacitados assim, para desenvolver um projeto, que está sendo espelhado, baseado num gigante, que custou alguns milhões para ser desenvolvido e que levou cinco anos. Com uma equipe de 500 funcionários. Fora terceirizados. Isso. Olha, Hugo, sabe qual é o problema que eu vejo dessa visão assim? Tudo bem, eu sou o tipo de pessoa que eu não julgo por uma pessoa não saber, ser inocente, não ter recebido conhecimento. Está tudo bem com isso. A gente começa mesmo, a gente acha que vai fazer grandes coisas, a gente era usuário, a gente era consumidor. Muitas vezes a gente não teve alguém para orientar. A gente começou por curiosidade, por hobby, e depois que a realidade mostra como você vai trabalhar de fato dentro das suas limitações. Uma coisa que a gente, às vezes, não percebe quando a gente está começando, ou como a gente já está há anos aí tentando fazer algo grande, é o seguinte. Primeiro, limitação física e de tempo. A gente vê, por exemplo, um jogo pronto como, eu não sei, acho que o The Last of Us 2 agora vai lançar. Acho que eles estão fazendo The Last of Us 2, deve ser desde, não sei, 2014, 2015. Então a gente tiveram todos esses anos com uma equipe grande para montar o jogo, fazer o jogo, testar o jogo, editar o jogo, e colocar ele para vender agora e para ser publicado. A mesma coisa com os jogos antigos. Então levou todo esse tempo com uma equipe grande. Então uma equipe de 500 pessoas levou 5 anos. Agora pensa, você vai fazer um desenvolvedor sozinho? Ou você e seu amigo? Você e quatro amigos? São quatro pessoas para fazer todas as funções desses caras, e dentro dessas funções não é só programar, modelar, animar, texturizar, e criar ícone, é fazer trabalho de marketing, trend, procurar influencer, procurar publicadora, procurar gente nos outros países que você vai publicar isso para fazer propaganda, procurar investimento, porque nesses casos, ou eles recebem investimento de uma empresa X, ou eles recebem investimento de investidores que já investem na empresa, ou eles são de uma empresa que dá o dinheiro para eles fazerem. Você ainda vai ter que procurar isso, você tem que pagar a sua comida, tem que comer, você tem que pagar a luz que você gera, que você gasta para fazer as coisas no computador. E em cinco anos, você não consegue chegar nem em 1% do que essa galera faz, porque, sei lá, em uma pessoa, duas pessoas, o negócio é fazer coisa pequena. E se a gente pegar a história do videogame, a questão agora de você saber como fazer, porque você não precisa saber tudo e fazer tudo bem, até porque não tem como todo mundo ser bom em tudo. Mas se você pegar o videogame como é agora, essa galera que está agora, agora estão tudo aposentando. Direto sai notícia aí, que nem o cara ali que fez GTA aposentou, acho que tinha outro também que já saiu. Essa galera começou a fazer jogo quando a gente era bebê, a gente era pequeno, essa galera vem das antigas já fazendo jogo. E agora que eles estão fazendo essas coisas, com esse nível de polimento, é porque eles foram aprendendo todo esse tempo a fazer agora. Se você pegar os jogos antigos deles, os primeiros jogos que essa mesma galera fazia na garagem, é um jogo simples. Jogo divertido, mas simples, pequeno, possível 10 pessoas montarem. Exato. GTA 1 foi feito na garagem. É, faz sentido. Eu sempre converso com o Daniel, a gente tem que pensar em coisas possíveis. Por exemplo, na Global Game Junk, eu participei no final de semana, eu fiz um jogo extremamente pequeno, que era o Malk Simulator, que a base era você andar em uma galáxia, tipo Marte, acionar algumas torres e catar com os objetos. Então era algo bem pequeno, demorou bastante para fazer, pensar, planejar, não é só você pegar e codar, você tem que planejar, fazer rascunhos, ver como seus scripts vão se comunicar, ver se aquele comportamento pode ser utilizado em outro. A gente tem que fazer tudo genérico, então, sei lá, o script para entrar em um carro tem que ser o mesmo script para entrar em qualquer outro carro. Por quê? Porque, sei lá, a gente tem 10 carros, então para cada carro eu vou ter que ficar programando um script diferente. Não vai rolar. Para cada carro, a gente tem que ter uma animação diferente. Não, não, pensa em GTA, tá? Não vai rolar. Então, sei lá, se você quiser colocar um novo carro agora, eu tenho que programar tudo de novo? Não, você cria comportamentos genéricos que funcionam para todo mundo. Então, você pensa em algo pequeno, pensa num jogo pequeno. A dica que eu sempre dou é cria um jogo, uma fase de um jogo que você goste do Playstation 1 ou do Super Nintendo. Essa é a dica. Cria exatamente como está lá no Playstation 1 e no Super Nintendo. Faz pelo menos aí uns 5, 6 jogos diferentes com uma fase só, tá? De cada um desses jogos pequenos para você ver o nível de complexibilidade. Por mais simples que você ache que é, vai te demandar muito tempo. Vai te requerer muito estudo. E, é claro, não seja fanboy de tecnologia. Não seja um cara, sei lá, eu usar Unreal e é melhor do mundo, o resto é tudo ruim e acabou. Não. Você tem que estar apto a mudar a sua tecnologia. Sim. A gente está falando isso até antes de a gente fazer o podcast, que você, como um profissional, você não olha a camisa ali e fala, ah, eu vou usar esse teu programa que eu gosto. Não é isso. Você ali está com trabalho, o tempo é dinheiro, o tempo é suas horas, se você é empreendedor, é seu dinheiro que você está gastando, então você tem que investir bem. Se eu vou fazer um jogo de point click, eu não preciso dar um reel para fazer um jogo de point click. Eu não preciso de toda uma complexidade de programação dar um reel. Eu não preciso criar uma enguina. Existe enguina própria para jogos de point click que vai ser muito mais fácil, vai ter um workflow muito mais fácil para você fazer um jogo assim. Mesma coisa, enguines para jogos 2D, para jogos 3D simples. Se você, sei lá, conhece Python, tem mais facilidade com Python, você não tem que ir para o C Sharp, para Unity, por exemplo. Você pode pegar uma enguina open source que usa Python, mesmo que o render dela seja simples, mesmo que ela seja um pouco limitada. Porque você vai fazer jogos simples. Os primeiros jogos que a gente faz é simples. Até a gente ter ou o investimento, ou os jogos que nós fizemos no passado nos derem um background de renda para a gente ficar mais tempo dedicando a um projeto específico para deixar ele mais complexo, você vai fazer jogos pequenos, jogos simples. E você não precisa fazer um jogo pesado. Uma vez eu fui testar um jogo de uma galera índia aí e o jogo era modelo simples, não tinha nada assim pesado, mas o jogo ele estava muito pesado para rodar porque ele estava em 4K na resolução, não tinha como alterar e ele estava usando muito shader procedural que você nem via ele fazendo muita diferença ali. Principalmente efeitos que fazem de iluminação ali, por exemplo, no metal, não tinha nem metal, era tudo cartoon, era só a cor e a normal map. Então essas coisas você não precisa, você pode fazer um jogo assim com a OpenGL 2 com uma limitação deixando ele mais leve, tendo mais acessibilidade de público e poupando muito mais tempo sem você se preocupar com algumas coisas procedurais. Realmente o Daniel falou faz sentido, foi aquilo que a gente falou há pouco mesmo, que a gente fez uma analogia, que para você levar uma pá de areia, tanto faz ser uma carriola ou um caminhão, a carriola é mais fácil de manusear do que o caminhão e além de que o caminhão é muito mais caro, ocupa muito mais espaço. Isso vai de acordo com, sei lá, o pessoal fala muito em Unreal e Unity, não comparando que a Unity seja uma carriola e a Unreal seja o caminhão. Mas... vamos fazer uma análise diferente. Vamos pegar a Unreal e a Unity colocá-las como caminhão e vamos pegar o Construct como a carriola, o Construct para 2D. Então se o seu jogo é 2D, se o seu jogo é mais simples, você não precisa de um caminhão. O Construct vai se suprir muito mais fácil, vai conseguir manusear isso muito mais rápido. Então seleciona sempre qual motor que você vai usar, o tipo de jogo, também não dá para você ficar trocando de motor cada novo jogo, você tem que pegar o motor e estudar aquele cara aí a fundo, então você tem que segmentar os tipos de jogo que você faz, então não é qualquer projeto que você vai poder entrar, porque você é um cara que conhece a Unreal, então você vai pegar projetos que estejam sendo desenvolvidos na Unreal, não que você possa estudar a Gollet, por exemplo, mas que ficar mudando de gente o tempo todo vai atrapalhar o seu aprendizado. Voltando ao início da nossa discussão sobre documentação, o que tem que ter no documento para quem está desenvolvendo o jogo, independente se sua equipe é grande ou pequena. No livro do Scott Rogers, Level Up, ele até fala, em uma das partes, que ninguém quer ler o seu GDD, que ninguém gosta de ler o GDD, e a única técnica que ele desenvolveu para a galera ler o GDD dele, que é o Game Design Document, ou documento do Game Designer, é você colocar ilustrações, você colocar poucos textos, não deixar uma coisa chata, um livro, uma bíblia para você ler, não precisa falar, tem que ser a bíblia, tem que estar tudo lá, não, o GDD é um documento mutável, então até o final do projeto, até a conclusão, a data de lançamento, aquele documento vai estar em constante mudança, então você vai escrever a história, a base dela, para você não se perder, você vai colocar os controles, você vai colocar ali a sonorização, as mecânicas, as inspirações, vai colocar a história, aí sei lá, vai ter cinemática, vai ter animação, você vai ter que ter um outro documento, um documento usado por artistas ou animadores, que é descrever os takes, descrever o tipo de cenário, o tipo de transição, a câmera, o efeito, então você tem que documentar o básico, uma coisa que ninguém vai querer ler, uma coisa que tem que ser, quando você for consultar aquilo, tem que ser algo extremamente direto, rápido e prático, então nada de ficar lendo a história do porquê você decidiu colocar aquilo, sei lá, eu coloquei esse botão azul aqui, porque o azul, ele simboliza a paz, porque na China o azul, não, colocamos o azul por causa da tabela de cores, ponto, entendeu? Então tem que ser uma coisa mais enxuta, uma coisa mais certeza, porque um GDD, um documento desse, ele é bem extenso, então para você colocar caju ali dentro, esquece meu amigo, vai ficar um livro aí de 150 páginas que ninguém vai querer ler, nem mesmo você, então eu e o Daniel trabalhando nos projetos, a gente tem o documento de desenvolvimento, tem os escopos, e o Daniel vai falar melhor para vocês aí, mas a ideia não é que vocês, sei lá, querem desenvolver o jogo, aí você está com a ideia na cabeça, já quer começar a abrir a engine agora, você já quer começar a fazer um monte de coisa, não, demora um tempo, você vai documentar, você vai levantar requisito, é um projeto comercial? É, aí você vai fazer análise de mercado, você vai nos grupos, fazer enquetes, fazer pesquisas, o Daniel faz isso muito bem, então estudar primeiro o que você quer desenvolver, não é porque você gosta, que você ama aquele tipo de jogo, por exemplo, eu estou trabalhando no Tower Defense, o Tower Defense é um jogo muito menos conhecido, muito menos jogado que o público do GTA, né, então você tem que estudar o seu público primeiro, antes de desenvolver, porque tudo bem, você vai lá, trabalhou dois anos no projeto, lançou o seu jogo, e aí o público é fraco, e onde você vai vender? Onde você vai lançar? Quem vai comprar? Então nem sabe quem é o público dele? Isso, Daniel, comenta melhor isso daí, que você manja disso. Primeiro, é só a nota sobre o GDD, é, o que que eu penso, assim, quando eu estava criando, o que que eu estava pensando quando eu estava criando o GDD? E nesse projeto que está aí, eu e o Guna, eu estou como o game designer, o cara que está coordenando todo o projeto, então o que que eu estou pensando? Eu estou trabalhando com outro cara, e esse cara, ele tem muita responsabilidade, ele trabalha muito, então tem que facilitar a vida dele, ao mesmo tempo eu tenho que ser claro, e eu tenho que deixar todas as informações lá. Então qual que é o padrão que eu uso? Eu coloco o título, separo para o tópico, coloco uma breve descrição, falando o que que é, as palavras-chave estão na descrição, então se eu passo a olho em cada palavra-chave que está em negrito, eu já entendo o que que se trata todo aquele texto. Por que isso? Porque a primeira vez que ele for ler tal tópico que eu fiz, um tópico novo, por exemplo, que ele não leu, ele tem que estar lá na descrição para ele saber do que que se trata detalhadamente e por que ele está lá. Mas depois que ele for bater o olho, ele só precisa relembrar do que que ele já leu, então tem que estar, o principal ali, em negrito. A mesma coisa, os tópicos, o que que está sendo alterado, quais que são os títulos, eu coloco por tópico, ou então eu coloco em uma planilha, bater o olho, descrição breve. Para ele só olhar e lembrar o que que é, ou então pegar ali o que que fosse implementado e já ir colocando. Porque eu tenho que entender que eu estou trabalhando em equipe, estou trabalhando com outras pessoas. Na minha cabeça, se eu colocar ali, ah, eu vou saber que há tal coisa no jogo, que vai funcionar de tal jeito, mas ele não está na minha cabeça, ele não sabe o que que eu estou pensando. E eu tenho que levar em consideração isso. Levar em consideração que ele tem que ter essa informação clara e prática para ele. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente, infelizmente, difícil você conseguir ficar o tempo todo focado em desenvolver jogo. Muitas vezes você tem que ter outras fontes de renda. Então, você vai ler no seu tempo livre, ou então, depois do trabalho, você está cansado. Você tem que facilitar, você tem que pensar assim, como vou facilitar para o meu colega? Tem que pensar nele para a gente ter um bom trabalho em equipe. Porque não vai ser uma pessoa que vai erguer o prédio que é seu jogo. Vai ser várias pessoas em várias áreas diferentes. O cara que vai fazer instalação elétrica, o cara que vai subir os tijolos, o cara que vai fazer o cálculo de peso. E essas pessoas têm que ter uma sinergia, mesmo que elas não fiquem se falando o tempo todo, as informações têm que ser claras para funcionar direito. Sobre, qual que era o que você queria falar? Sobre o que? Depende. A gente falou também no final sobre investimento, para o público. Então, você vai ter uma grana para investir, não tem, qual que é o público, o tempo de desenvolvimento, aquela questão de fazer análise de mercado. Ah, sim. Análise de mercado é o seguinte, gente. Pensa que o seu jogo é um produto. É muito difícil você achar vídeos no YouTube sobre como vender seu jogo, que sejam bem claros. Desculpa. Meu despertador tocou. É muito difícil achar vídeos claros sobre o mercado em si. Normalmente, você vai falar publica em tal plataforma ou procura a plataforma que melhor se encaixe com o seu jogo. Coisas positivas, isso aí vale a pena mesmo você olhar, ver qual plataforma seu jogo mais vende lá. Mas eu conselho vocês irem procurarem canais e artigos sobre venda de produto, sobre comércio em geral, comércio eletrônico. Como você vai fazer para colocar seu produto ser anunciado, como você vai fazer contato com influenciadores para eles divulgarem seu produto, qual que é a melhor maneira de fazer isso. Você vai ver o que o seu público consome, o público do seu jogo, o que eles curtem, o que funciona, o que não funciona. Você vai ver jogos, você vai procurar jogos que têm relacionado com o seu estilo de gameplay, seu estilo de jogo. Você vai abrir, por exemplo, a Steam, vai ler nos comentários, você vai ver e nos recomendo e não recomendo. E aí você vai ler por que a pessoa recomenda aquele jogo, por que a pessoa não recomenda aquele jogo, o que está dando certo, o que não dá, qual que é a tendência atual do mercado. E outra coisa, gente, isso aqui não tem a ver com o seu jogo ter uma boa mecânica, seu jogo entre aspas ser bom ou não. Tem a ver com técnica. Às vezes, seu jogo não vende porque vocês não fizeram uma paleta de cor direita para o anúncio e para o jogo. Às vezes, o jogo é divertido, mas, entre aspas, é feio. Mas não é porque o seu personagem, o seu modelo está feio, mas é porque as cores, elas não estão combinando. Isso vale para o anúncio também. As cores, quanto mais harmoniosas, quanto mais você usar a paleta direitinho, mais vai ser atrativo e prazeroso para a pessoa ficar naquele ambiente. Isso daí entra na questão de planejamento, aquilo que a gente falou o vídeo inteiro. Planejar, primeiro, pensar, ter em mente que desenvolver um jogo demora. Não é uma coisa que você vai desenvolver em três vezes. A gente estava pensando em um projeto pequeno, eu e o Daniel. Esse já é o terceiro prazo que a gente muda hoje, porque, mesmo que seja muito simples, a documentação não está tão clara. Então, a gente precisa descrever melhor o que vai ser feito. E uma coisa, você demorou seis meses para fazer um joguinho simples. O próximo joguinho que você vai fazer, você vai demorar menos tempo, porque você já tem uma noção de erros e acertos. Uma outra coisa que eu vejo que a comunidade ela erra demais em fazer, tipo, absurdamente, é não planejar a workflow de desenvolvimento. Eu falei isso até uma vez no vídeo que eu gravei lá para o canal Game Brothers, que é você planejar quando cada pessoa entra em cena. então, sei lá, vou montar um time para desenvolver games. Beleza. Quando que o modelador entra? Por que eu vou precisar do modelador na primeira semana que eu estou rascunhando? Não tem necessidade. Então, primeiro, planeja, desenha tudo, até para você ter algo substancial para você mostrar para a galera. Falar, galera, eu tenho um projeto aqui, você não vai dar o seu GDD, tem um projeto, está bem documentário, estamos desenvolvendo. Você passa as informações superficiais, que a gente chama de informações para investidores, você passa as informações para investidores, e a galera vai ver ali que é um projeto que realmente está documentado, está bem fundamentado, que não é mais um GTA brasileiro, que vai se perder aí numa programação procedural, num monte de assets comprados ou assets baixados, pirateados da vida. Ou seja, descreva quando que é o primeiro prazo, o Daniel aqui a gente usa o Collab, a gente tem as deadlines lá, o Collab Open Text, a gente tem lá os prazos para quando que a gente vai iniciar cada coisa. Por exemplo, o Sound Designer, ele não tem que estar na equipe logo no início do desenvolvimento. Para que eu vou criar um Sound Designer logo no início? Se estão trabalhando só na fase de concept art e modelagem. O cara vai fazer o quê? Nada. Para que eu vou criar um artista 2D logo na fase de início? Um cara que vai desenhar um HUD. Não faz sentido porque a gente nem iniciou o desenvolvimento. Então, primeiro documenta, veja a prioridade de quando cada cara vai entrar. Então, sei lá, a gente está escrevendo no GDD. Beleza, vou fazer um HUD meio porcão aqui de como eu imagino. E aí, quando você for realmente dar início, começar a desenvolver na Engine, aí tu fala com o cara do Designer, fala, olha, cara, precisamos de um HUD, tá aqui a minha ideia, fique livre, essa é a ideia do jogo, essa é a história, cria uma coisa aqui, bata com isso. Depois o Sound Designer também fala, essa aqui é a história, essa é a interface do jogo, precisamos de um som que bata com isso. Entendeu? Então, assim, saber quando cada área vai entrar efetivamente, não tentar ficar enfiando todo mundo o tempo todo ali trabalhando full time. Isso é uma coisa muito não funcional. O The Last of Us 1, tem até um making-off dele bem interessante, que eles falaram que na última semana de desenvolvimento do jogo, antes do lançamento, só tinham 12 pessoas trabalhando na equipe, que eram as 12 pessoas responsáveis pelo projeto. Então, o cara vai lá, te contrata para fazer uma parte do projeto, acabou aquela tua parte e vai lá fora. A galera que sonha em trabalhar na Rockstar, que sonha em trabalhar no Ubisoft, nem sempre você vai conseguir um trabalho se você conseguir full time. Então, às vezes, o cara vai te contratar por um período de projeto. Então, sei lá, estamos desenvolvendo, sei lá, um Farquaad 6, estamos desenvolvendo um Red Dead Redemption 3. seu modelador, seu modelador, tá, a parte de modelagem não é a parte mais complexa do projeto. Então, assim que acabar toda a modelagem do jogo, toda a parte de modelagem, o time de modelagem será desligado, então, acabou o seu contrato, muito obrigado, tchau. E aí, você vai ter que procurar emprego de novo. Então, as grandes empresas já trabalham assim, as grandes empresas já têm essa ideia, essa mentalidade de organizar o fluxo de trabalho por profissionais. É, eu acho que no meio índio está tudo bem você, desde o início, ter as pessoas de várias áreas já trabalhando, porque, como eu falei, aqui no Brasil, às vezes a gente tem que ter mais de um emprego e ainda fazer o jogo. Então, o tempo vai ser pouco, então, ter mais cedo fazendo ajuda a cumprir com um prazo melhor. Mas a questão é, você tem que ter tudo planejado e organizado. No nosso GDD, por exemplo, eu coloquei alguns exemplos ali, da UI, da pessoa escolher as fases que está liberada no jogo. Eu usei só, é, só cubo do, do, do Krita. É tudo ali, é, Só para onde é que vai estar cada coisa. E a gente nem planejou, ainda nem fez o conceito da arte vetorial que vai ser o menu, que vai ser a UI. Por quê? É interessante que ali esteja organizado onde vai o quê? Se a gente quiser mudar a arte, muda a outra hora, faz ela a outra hora, mas está tudo ali como vai funcionar e onde vai estar o quê? Aí, vamos supor que a gente tem um, a nossa equipe que é grande, entre aspas, e tem um cara que vai fazer o design, ali no documento já está onde vai estar o quê? Então, a gente já pode fazer o conceito e talvez até os vetores que vão ser usados, porque já está organizado. está pronto, é aquilo. A pessoa não vai ficar me mandando mensagem, ah, isso aqui vai na onde? Ah, isso aqui é lá em cima? Isso aqui é o menu de que está lá. É só pegar o documento e ler. Toda vez que ele precisa rever alguma informação, está tudo organizado lá. Então, eu aconselho vocês, façam o documento, mesmo que ele vai ser alterado, façam o documento. E aí, você começa a chamar a sua equipe. Se você, é você e outro cara que estão começando do zero, junta os dois, conversa, faz o documento. E outra coisa, separa a responsabilidade desde o início. É importante que cada área tenha pessoa responsável por isso e não outra pessoa que possa dar o que ela acha. Porque se tiver duas pessoas liderando, fica que nem um cabo de guerra, às vezes. pode ser que tenha harmonia, pode ser, mas em geral, pode ser que não vá para frente porque cada um tem uma visão diferente do mundo. Veio de uma criação diferente, veio de inputs diferentes do que ela gosta. É importante separar isso. Por exemplo, o Guna, ele é programador. Então, a decisão que ele tomar para a programação, eu vou respeitar, não vou me intrometer. Eu posso achar diferente. Eu posso até falar a minha opinião, mas o que ele decidir é o que vai ser feito. Ele está tomando decisão e tem uns motivos para isso. ele estar ali o tempo todo nessa área de projeto. Mesma coisa, eu com a parte artística. E sempre separe alguém para ser o cara que vai ficar ali olhando os prazos e planejando. Mesmo que sejam duas pessoas no mesmo tom de igualdade, tem que ser uma pessoa para estar fazendo isso justamente para ter essa coisa organizada. É claro que a pessoa não precisa ser grossa, mas é importante ter essa liderança para cumprir com os prazos e se organizar. isso daí me lembrou na semana passada na Adjan que eu fiz amizade com a galera lá e eles estavam conversando e a galera estava bravinho porque não estavam aderindo a ideia deles, não queriam fazer o joguinho do jeito que eles queriam. Então, isso vai de contra que o Daniel falou, separar por responsabilidades, o que cada um vai fazer. Então, eu vou elaborar a história do game. Então, você vai ter que ser o cara mais rápido de todos ali. Então, porque, tipo, como o Daniel falou no início aí, as coisas tem que acontecer rápido porque nem todo mundo tem tempo, tem que saber quando cada um inicia. Então, nesse exemplo da Adjan a galera estava bravinha lá porque não aderiram a ideia deles. Tipo, ah, os caras estão bravos lá emburrados porque a gente não quer fazer igual deles. vamos chegar no consenso, não tem que discutir, não tem que ter esse cabo de guerra. A gente está indo para um lugar só. A gente está indo para o mesmo sentido. A gente vai discutir para qual lado da calçada a gente vai ficar. A gente está indo para o mesmo lugar. É importante também você ser mente aberta para mudanças. Você não ficar, tipo, eu falei que vai ser azul, Daniel falou que vai ser verde e vamos brigar aqui porque tem que ser azul. A cor que eu gosto. O que você gosta esquece tudo. o seu gosto é totalmente descartado, totalmente desnecessário, totalmente inútil o seu gosto quando se trata de desenvolvimento de jogos. Você não está fazendo o jogo para você. Pensa nisso. É para os seus usuários. Uma outra coisa que eu vejo, isso fica para um outro vídeo, um vídeo mais técnico, um erro comum que eu vejo nos jogos indies é usar presets pronto. Então, às vezes o Bartwood já sabe que o cara tirou aquele personagem do Mixamo, perdão, do Fuse, do Make Ruma. Não tem problema nisso, não vejo problema se o jogo for legal. Só que o problema é que normalmente as animações são bem engessadas e os controles bem ruins. Eu joguei uns indies que, sei lá, provavelmente não passou por teste, ou não tinha uma documentação, ou na fase. Enquanto você tem um projeto muito grande, para você mudar ele depois fica complicado. Porque lembra que eu falei lá no início do podcast que a gente precisa ter um script genérico que fica fácil de mudar, fácil de adaptar. Então, eu joguei dois games e a pessoa também, desculpa interromper, mas a pessoa também não tem um diagrama, então ele nem sabe qual que é o script que está fazendo, o que está querendo. Ele vai ter que abrir modelo por modelo, script por script e ver o que está acontecendo. Exatamente. O cara não tem... Isso entra no planejamento. Vocês têm que saber na área da maldição, não tem que haver dúvida. Voltando, eu testei dois jogos do mesmo cara, se eu não me engano. Um era um runner, um runner, tipo, igual a que dizia Subway Surf, e era extremamente engessada a mecânica, era muito duro, não era uma coisa suave, uma coisa bem fluida. Era bem engessado, era bem fácil de morrer. E a segunda game que eu lembro, foi de Windy também, foi o de Rifle. Ele falava, o cara saiu da prisão agora, pare ele. E tinha um monte de gente lá embaixo na rua, vou parar quem? Meu, vai ter que... vai ser por ser... Tinha 20 pessoas, vou ter que atirar nas 20 para acertar em uma, entendeu? Então não tinha uma dica de quem era da... Então faltou... O jogo era muito bacana, só que não tinha instrução. O jogo anterior era legal, só que tinha uma mecânica muito dura. Então você tem que testar, tem que pulir. Normalmente, o pessoal que desenvolve não testa o jogo, claro, você vai testar para ver se está andando ou não, mas... Então ele testa o próprio jogo, o que não pode, gente, não faça isso. Põe outras pessoas que não sabem de nada e põe para testar. E você testar não faz isso. Você sabe o que está acontecendo. Sim. Igual quando eu vou fazer um mostaste, peço para alguém jogar no celular, no PC, como é que joga? Eu falo, não sei, joga aí, quero ver. E você fica analisando o comportamento do cara e a expressão facial dele, tá? Às vezes não vai falar, tipo, nossa, mas você olha, tipo, a expressão dele, entendeu? Tipo, olha, o cara deu uma curvada nos cílios, por que que significa? Será que ele ficou confuso? Será que ficou com raiva? Ah, o cara riu, sabe o cara achou engraçado uma coisa que era para ser séria? Então, nunca testa o seu próprio jogo, coloca alguém para testar, sei lá, tua avó, o cachorro, o papagaio, mas nunca você testa o seu jogo. E as entregas, elas têm que ser focadas em alfa, beta, release, candidate e gama, e gama, e final. Então, você vai ter a versão demo, que é o que o Daniel está trabalhando, uma versão mais básica de todas, normalmente as versões que as publishers já colocam para ir divulgando. Primeiro assim, primeiro você faz os os protótipos para vocês, para você ver se as suas mecânicas estão funcionando. Ok, depois que vocês já elaboraram o suficiente, faz uma pré-alfa, põe para testar com outras pessoas, para você já ir vendo, ah, isso daqui está funcionando, isso daqui não está funcionando, isso daqui está sendo atrativo para os jogadores, isso daqui não, vamos cortar isso do projeto, menos uma coisa que vai preocupar. E aí você chega na beta, e aí na beta que você já começa a fazer a parte mais comparativa, de gravar, fazer uma cena de script, postar algumas gameplays pequenas, talvez, quem sabe, liberar a beta ali para download. Sim, isso é bem comum, né, a gente viu aí no Watch Dogs Legend, inclusive ele foi adiado por problemas internos que o Ubisoft está enfrentando, a gente viu aí o Cyberpunk 2073, eu acho, se não me engano, a gente... 77. A gente viu isso em vários jogos, os caras estão antes de lançar o jogo, uma parte mais substancial, uma parte já, que já está definido como que vai ser o jogo, não vão mudar atrás, então, não vai ser tipo, igual fizeram com o David Marquard, e a gente voou 4, né, então, provavelmente quando saiu o trailer do Resident Evil 4, eles já tinham passado para aquela, toda a turbulência, a saída do Shinji Mikami, da Capcom, eles já tinham passado para aquela fase de descartar o David Marquard e virar um jogo separado, Resident Evil 4 e virar outro, né, então, quando tiver em desenvolvimento, você te fala, olha, vai ser assim, estamos a poucos, sei lá, estamos a 80% de conclusão do jogo, como que você mensura isso? Quando você já tem as mecânicas definidas, já está funcionando o personagem, falta lapidar algumas coisas, finalizar algumas outras coisas, mas não vai criar nada novo, é só finalizar o que já começou, então, nesse estágio, você vai liberar material para a comunidade, então, você vai liberar trailers, vai liberar vídeos, bem editados, tá, normalmente, os gameplays de jogos que vocês veem, não é alguém jogando, então, tem até um nome específico para isso, que é usado muito para fazer gameplay de Super Mario, que é um gameplay que não é uma pessoa que está jogando, é Vscripting, então, é um computador jogando aquilo ali, então, o Days Gone, e vale uma nota, a gente não está falando que você tem que polir todo o seu jogo para fazer uma demo, todo aquele level que não está finalizado, não é isso, é você pensar em pontos separados, às vezes você vai criar um level específico para mostrar as mecânicas do seu jogo em uma cena, porque tem que ser, por exemplo, uma publicidade, você tem um minuto, quem mais assiste vídeo, por exemplo, de publicidade do Facebook com mais de um minuto, normalmente é 50 segundos, 30 segundos, então, nesse meio tempo, você tem que ter uma cena que mostre todas as mecânicas que tem no seu jogo, normalmente é uma fase específica, que mostre essas mecânicas, mas que vão se implementar durante períodos diferentes no seu jogo, no seu jogo, por exemplo, desculpa interromper, pode continuar agora. É isso mesmo, você tem que ter uma, tem até dicas de livros, tem até muitas dicas em vários livros de game design, que os próprios producers falam que você tem que divulgar o seu jogo antes dele estar pronto, então você tem que ter o material, é aquilo que a gente está falando com o Daniel hoje mais cedo, não posso dar detalhes, mas a nossa demo é justamente para essa, a nossa demo já é uma parte substancial do game, que vai servir para material de marketing, então a gente tem que ter um prazo ali para desenvolver, liberar algumas screenshots, muito bem trabalhar, então você não pode dar tudo de uma beijada, eu achei que foi um erro muito grande no Resident Evil 2 Remake, quando ele foi lançado, a Capcom ficou 3 anos ali trabalhando no jogo, e sem nenhuma notícia, sem nada, até porque a gente descobriu há pouco que estava trabalhando mais de um jogo ao mesmo tempo, nós estávamos trabalhando 3 jogos ao mesmo tempo, 4 na verdade, com Project Resistance, então era muito projeto rodando ao mesmo tempo, claro, equipes diferentes, mas não tinha nenhum trailer, e depois quando saiu o trailer oficial, passou uns dias, tinha praticamente a gameplay inteira do jogo lá dentro, liberaram muito material, e eu falei, bom, não vou assistir essas gameplays, porque eu quero me surpreender com o jogo, não quero ver spoiler, então, não façam isso, mas, igual a Resident Evil 3, sabe, que saiu o primeiro trailer oficial lá na Stage of Play, depois os caras liberaram as imagens, agora liberaram o vídeo do Names, então vai dando um pouquinho isso, vai dando esse conteúdo para a mídia, sabe, e eu sei como é difícil ser indie, a gente não tem um público, mas, conta com a gente aqui, se você precisar de ajuda para divulgar, para colocar em algum lugar, tem vários grupos no Facebook, temos com dados específicos, temos grupos no Discord, esse jogo foi muito bacana, foi muito legal, um jogo bem engajador, existem vários youtubers aí, que eles são muito receptíveis a jogos indies, tá, só para a gente finalizar esse podcast, vamos falar a última coisa, geral, que é questão de investimento, para publicar um jogo, então, se você vai publicar no Switch, você tem que ter o kit de desenvolvimento, ou não, Playstation, Xbox, tem que ter o kit de desenvolvimento, como que eu consigo esse kit, na Steam, é 100 dólares, esse jogo tem que ser aprovado, não dá nenhuma carta vermelha, é 100 dólares por jogo, vou colocar um runner lá, tudo quebrado, ferrado, que nem eu jogo, para tentar vender, se nem você, joga, curtiu o seu jogo, quem dirá outras pessoas, tem reembolso, reembolso existe para isso, né, taxa de negatividade, eu tenho um amigo, que ligou com o jogo, na Google Play, vendeu muito bem, depois, sei lá, uma equipe, começou a regiar lá, derrubou a conta dele, enfim, não posso dar mais detalhes, então, tem que ter todo esse plano, vai colocar na Epic, como que funciona, na licença, como que eu pago, como que eu faço parceria, com esses caras, vi imposto. e isso está relacionado justamente, ao assunto anterior, que é a questão da publicidade, da visibilidade do seu jogo, por exemplo, lançou, a Sony lançou, o Death Stranding, que lançou, acho que foi em novembro, acho que foi final de novembro, que lançou o Death Stranding, Death Stranding, teve notícia, acho que foi em 2016, que foi uma cine, rapidinha, do cara lá na praia, ficou um limbo, depois teve outra coisa, ficou mais um limbo, e mesmo perto do lançamento, ainda não estava tão claro, mas por que que vendeu, e por que que sempre estava em alta, porque era o Kojima, o nome do Kojima, é um nome já rentável, que vende, é o cara que está na indústria, desde muito tempo, ele não precisa, ele não precisou de tanto marketing, ele já vendia, só por ter o nome dele, já ia vender, agora você não, quem é você, quem sou eu, quem sou eu, Daniel Sobrinho, talvez você está vendo, escutando o podcast aí, talvez você veio do canal do Guna, veio do YouTube, você nem me conhece, agora quanto mais saber do jogo, que eu estou vendendo, como é que eu vendo esse jogo, eu preciso estar circulando, meu nome, o nome do meu jogo, da minha equipe, precisa estar circulando, e aí você tem toda aquela parte, que é mais focada na equipe, e aí você faz a beta, faz os trailers, faz as screenshots, e aí você vai começar a montar a sua campanha, e aí você cria a página, por exemplo, no cartaz, para crowdfunding, você pode não ter nada, mas você cria lá, você vai ver as plataformas, que você vai publicar, você vai criar uma conta, nas redes sociais, e aí você vai começar a publicar as coisas, você vai pedir para os seus amigos, ficarem compartilhando, você vai criar vídeo, vai publicar, e aí depois de um tempo, você já começa a ter uma galera, já te acompanhando, mais dez pessoas ali, você pede elas para te ajudar a divulgar, você vai atrás de influenciadores, você não precisa ir atrás lá do BRK Edu, que está no Canadá, com milhões de seguidores, e que tem gente para atender os e-mails dele, você pode procurar pessoas menores, até porque, estatisticamente, você tem mais conversão em vendas, com público de YouTube pequeno, que está anunciando o seu produto, do que YouTubes grandes, porque o YouTube pequeno, ele tem pouca gente, ou seja, ele consegue conversar com essas pessoas, o streamer pequeno, ele consegue conversar com essas pessoas, o chat não fica subindo, não tem milhões de comentários, então ele cria um vínculo com essas pessoas, que estão no canal dele, e as pessoas ficam como se fossem um amigo dele, então se ele indicar alguma coisa, elas vão comprar, às vezes, por consideração, porque você está ajudando o canal dele, às vezes você patrocinou um vídeo dele, e fala, pô, essa galera aqui está ajudando esse YouTube, ele é amigo meu, pô, tem um jogo aqui, é jogo indie barato, normalmente os jogos indie são dois dólares, isso dá o que, uns cinco reais, mais ou menos isso, uns dez reais, quase uns dez reais, acho que o dólar está a quatro, dá quanto? Máximo quinze reais, depende da conversão, é porque, é, porque eu acho que o dólar, ele está, está quatro alguma coisa, então dá uns nove reais, se você não pagar imposto, se você for, pessoa física, então assim, é dez reais, vou ajudar o cara aqui que eu gosto, e aí você vai ter mais venda, e você vai estar criando um vínculo, e é que negócio, você não pode largar também, essa galera que investiu nos seus primeiros jogos, adeus dará, você tem que dar suporte, se eles estão relatando bug, você tem que dar suporte, você não fala assim, vou resolver agora, vai ser um Ubisoft da vida, entendeu? Vai largar o jogo bugado lá. É, é, você fala, nós estamos trabalhando nisso, e aí lança uma atualização, você responde os e-mails, Só uma coisa que o Daniel falou aí, desculpe interromper, uma coisa importante, é, você também tem que ter um plano, isso na documentação, não vou falar sobre contratos agora, para a gente finalizar a nossa podcast, mas você tem que ter um plano também, para o time de desenvolvimento, oferecer suporte ao projeto, então a galera foi lá que programou, acabou o projeto, então a galera tem que ter pelo menos, uns três, quatro, seis meses, ainda à disposição daquele projeto, tá? Realmente esse tempo que você está à disposição daquele projeto, ainda você vai estar desenvolvendo coisas novas, é justamente o que o Daniel falou, então deu um bug, vocês vão corrigir, pode continuar, Daniel. É, e já que você tocou na ação do plano, faça um plano de negócio, se isso não é um hobby, se isso é sério, você tem que levar isso a sério, isso aqui, você tem que trabalhar como um negócio, você tem que fazer um plano, o que você espera ganhar, quanto você espera, o que você espera, como você espera que esse projeto esteja daqui, sei lá, um ano, como você espera que sua companhia, seu grupo, se você estiver, esteja daqui um ano, você tem que pensar desse jeito, você tem que pensar que você está vendendo produto, você tem que pensar que você tem que crescer, você tem que dar lucro, é só a hora que você está dando, é a hora que você deixa de estar com a sua família, deixa de estar, deixa às vezes de ser freelancer, deixa de estar pegando um frila para estar trabalhando nesse jogo, você está consumindo luz, consumindo água, então você tem que pensar nisso, você tem que ser sério, enquanto é isso, e ser comprometido, e trabalhar com gente comprometida, olha, eu tenho um pensamento pessoal, que é o seguinte, eu não quero me envolver profissionalmente, com gente que saiba de tudo, eu quero me envolver profissionalmente, com gente que tem vontade de aprender, e que saiba trabalhar em equipe, porque a pessoa não saber de fazer tal coisa, beleza, ela estuda, ela aprende, ela faz, mas ter uma pessoa que tem vontade de aprender, e que tem vontade de trabalhar em equipe, faz toda a diferença. Sim, até porque tem aquelas coisas que a gente fala, aquelas pessoas escrotonas lá, que são realmente bons, mas, que não sabem trabalhar em equipe, pessoas que não sabem conversar, pessoas que não sabem lidar com pressão, pessoas que não sabem, enfim, são apenas bons que fazem, admitir que está errado, também, são pessoas que sabem apenas o que, a parte técnica, e que eu falo, o que você faz, qualquer pessoa pode fazer, desenvolver, criar, ser um artista, isso é tranquilo, qualquer pessoa pode desenvolver, pode fazer, você estudar, agora as características pessoais, o caráter da pessoa, isso aí é único. É isso aí, e isso se você pegar, ofertas de emprego, de empresas grandes e sérias, você vê que tem uma diferença, eu estava vendo algumas ofertas de emprego, para programação, assim, só olhando, e eu via nitidamente a diferença ali, do profissional que uma empresa séria, que sabia o que ele estava querendo, queria, e uma empresa que não sabia do que ele estava querendo, queria. Vem as empresas se mediando, que às vezes é o próprio cara da empresa, que não sabe programar, fez a oferta, que tem que saber Java, Python, C++, PHP, não sei o que lá, Django, HTML, CSS, um monte de linguagem, umas 12 linguagens, 12 bibliotecas, e tem disponibilidade de trabalhar presencial, é isso que ele queria colocar mais, sei lá, 10, 5 anos de experiência, e aí a outra empresa lá, que tem que estar muito mais tempo no mercado. É, faz sentido. Daniel? Três linguagens aqui, alô? Tem uma caída. Tá me ouvindo? Voltou, voltou. Tá me ouvindo? Tô sim. Qual parte que eu parei? Qual foi a última coisa que eu falei? Não lembro. Falou? Não, cortou bem um pouquinho, foi alguns dois segundos. Ah, tá. Então, a outra empresa lá dá umas 12 linguagens, mais 10 anos de experiência, e a empresa, assim, que sabe o que quer, ela fala assim, ah, olha, a gente precisa dessas três linguagens, e essas outras linguagens, essas outras três linguagens aqui, podem ser um diferencial, seria legal se você souber, mas não é obrigatório, e o que a gente quer é esse perfil de funcionário, alguém que tá disposto a aprender, a investir, a gente tá disposto a dar curso, se a pessoa tiver interesse, é uma coisa totalmente diferente, porque ela não quer o cara que saiba de tudo, é o cara que tá disposto a aprender, disposto a vestir a camisa e ir pra lá. Essa semana mesmo, eu tive uma reunião na empresa que eu trabalho, e o cara falou, o chefe falou, meu, vê os cursos aí, se vocês não acharem nada avançado, se for muito caro, e vocês me passam o valor que eu compro do meu bolso, vamos estudar essa tecnologia, entendeu? E eu acho bem bacana desse trabalho nesse lugar, porque, quanto nem sempre tem muito trabalho, então, quanto não tem muito trabalho, eu tô estudando, tipo, o YouTube é aberto, no meio do trabalho, ninguém vai lá, né, uma coisa até interessante, é que você não tem que ficar em cima do cara o tempo todo, tem que deixar ele, responsável por alguma coisa, e entrega aquilo, foi o que a gente falou lá no começo, dá carta branca pro cara, e deixa ele desenvolver, então, o Daniel mancha de design, então, eu não vou contestar nada que o Daniel falar, o Daniel falou que vai ser azul e, azul e ciano, vai ser azul e ciano, ah, vai ser verde e vermelho, papai noel, árbitro de natal, um estado de tomate, vai ser azul e vermelho, perdão, verde e vermelho, é, é, não tem como trabalhar com quem você não confia, se você chamou o cara, você tem que confiar no cara, exatamente, e tem um prazo, entendeu, então, sempre prazo, essa ideia de você tem que estar oito horas na empresa, essa é coisa do passado, é o que eu chamo de RH dinossauro, né, às vezes a empresa nem pra te dar resposta, que você nem foi selecionado, eles te ligam, então, eu fico pensando, se os caras nem pra dizer que você não foi, que eles não tem custo nenhum com você, eles ligam, você tem compromisso, quem dirá pagar a sua folha de pagamento em dia, né, então, ah, é isso, eu acho que dá pra ficar por aqui, esse podcast, o que você acha, Daniel? Ah, eu acho que é isso, gente, olha, faça o planejamento direitinho, é, peça uma ajuda, não tem problema em pedir ajuda, se você vê alguém que precisa de ajuda, você pode ajudar, ajude essa pessoa, é sempre importante a gente estar ajudando o próximo, e no futuro a gente pode precisar dessa ajuda, várias vezes pessoas me ajudaram, pessoas que eu já ajudei no passado, e eu consegui entregar trabalho por causa disso, e seja planejado, seja coerente, entenda que é um negócio, por mais que tenha aquele lado, é, apaixonante, romântico, desenvolvimento, e trabalhar com sonho, ainda é um negócio, ainda tem conta, é um balde de água fria, mas tem que ser feito, tem que lidar com isso de maneira responsável, não só pra você, mas, sim, com seus interesses, mas pra sua saúde, pro seu bem, pro seu futuro, não desperdício de tempo, seja cronograma, tenha um cronograma, tenha tudo organizado, porque, o tempo a gente não, a gente não volta não, então a gente tem que ter, bastante organização, pra não estar trabalhando à toa, gastando tempo à toa, dinheiro à toa, e é isso gente. É, realmente, como o Leão falou, é apaixonante, é uma coisa maravilhosa, só que, é um negócio, a gente desprende de tempo pra isso, igual nós aqui agora, é um trabalho isso que a gente tá fazendo, né, desprende de tempo, as pessoas tem que, tem que ter um valor pras pessoas, o seu jogo também, tem que ter um valor. Então, é isso aí galera, a gente vai ficando por aqui, esse foi o nosso primeiro podcast, Daniel, muito obrigado por participar aqui comigo, Daniel é uma pessoa muito querida, o cara que eu tô sempre em contato com ele, respondo sempre que dá, mas eu respondo, quando não marca a reunião e dorme, é, Daniel, pois é, o próximo vai ser no meu canal, se o Gona tá convidado a comparecer, se eu não dormi no dia do evento, pois é, ou dá um sorriso, é que é verdade gente, responsabilidade senhores, responsabilidade, é isso aí, dá uma olhadinha aqui na descrição do nosso vídeo, tá, é, vai ter um artigo lá no nosso site também, sobre esse podcast, vai ter alguns links lá, tem o link do Daniel também, Daniel tá fazendo muito vídeo de Blender, tá fazendo vídeo também da Godot, que acho que entra amanhã, ele também tá fazendo vídeo, Armory, isso, Armory já tem faz um tempo já, inclusive o Daniel é um dos únicos brasileiros, a fazer vídeos de altíssima qualidade inédita em Armory, inclusive ele tem contato com a galera da equipe de desenvolvimento da Armory, não é Daniel? Pois é, tá lá no GitHub e manual lá, tá lá no canal, orgulhoso demais de ter conseguido isso, Lubus Lenco foi gente boa pra caramba, o cara que tá fazendo, super gentil comigo. Isso aí Mano, muito bem mesmo. Galera, então é isso, dúvidas, críticas, sugestões, deixe nos comentários, e a gente se vê no próximo podcast, ah, e não esqueça de deixar aí embaixo nos comentários, o que você gostaria de ouvir no próximo podcast, aí a gente poderia fazer parcerias com outras pessoas, com outros youtubers, trazer mais pessoas aqui pra gente fazer, essa nossa discussão, ok? É isso aí, vou indo, Daniel, muito obrigado, leio a descrição, crianças, juízo, planejo o projeto de vocês, e sucesso a todos.